O que vocês estão fazendo aí? Dando uma olhada no equipamento novo do Gui. E cheirando cola também. Maravilha. Já mostrou o sistema de gavetas dele? O Gui gostou do sistema de gavetas. É mó loucura, cara. O Gui, o Vini? É o Vini? Aham. Vai dirigir? Vini vai dirigir. Sim. Parece que ele sabe o que faz. Parece, mas ele é bom ator. Entendi. Correta. O que você falou isso? O que você acha do Vini que está dirigindo? Gente, acabei de saber. Eu acho maravilhoso. Eu acho que ele vai arrasar. Tá bom. Agora é verdade. Ali não está ali não? Não, está não. Ai, gente, cadê o Ian? Liga para o Ian. Tem que chegar na casa. E cara, como é que você acha? Vini que vai dirigir hoje. Vini que vai dirigir, né? Estou bem feliz. A experiência já vai chegar na porrada. Esse vídeo aqui não é muito fácil de fazer, não. Muito fácil, não. As entradas e saídas aqui bem complicadas. O que você acha do Vini? Rodrigo, está acontecendo alguma coisa? Como assim? Eu fiquei, sei lá, já era para estar um duro, ao menos meio rachudo, né? Vamos passar? Vamos. Está super sexy. Vamos lá. Porra. Estou foda, Brazzi. Gata pra caralho. O que que é isso, Alessandra? Meu nome é Jussara, tenho 52 anos, 3 filhos, uma neta de 16 anos que já está grávida do meu namorado. Eu sou enfermeira do hospital, pra der metro daqui a 2 horas, me aposenta uma porca vende depois que eu achei um. Vocês podem começar daqui. Ai, fora de quadro. É, bem rapidinho. A hora que eu der a ação vocês entram no sofá. E aí não precisa se pegar muito não, tá? Tá. Vamos poupar a gente aqui. Vamos ensaiar. Então, Polly, você já está aí posicionado? Estou. Então tá. Vamos lá e ensaio. Peraí, 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 peraí. Oi, 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 oi. Está acontecendo alguma coisa? Senta aqui, eu me juntar aqui. Cai, cai. Pode ser você um pouquinho mais pra trás. Mais pra trás. Eu sentei pra falar aqui. Isso. A hora que você cai e depois a hora que você for falar... Pega aí? Aqui. Pega, mas pode ser mais pro meio. Você vai me jogar aqui e a gente vai cair de aqui, ó. Tá, peraí. Por favor. Cai aí pra eu ver. Tá bom, ação. Peraí, 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 peraí. Tá acontecendo alguma coisa? Não sei o que, meu amor. Porque pelo tempo já era pra estar assim, um pouco duro, pelo menos meio borrachudo. Vai! Essa é a perna por alta. Vai com força, meu amor. Pode ser. Vamos fazer uma versão mais light? Vai com força, uma garra. Ih, bonitinho. Que é a versão mais light. Deixa a flor isso, ó. Até o fim. Eu gosto de mulher pra caralho. Tá mais isso da gente. Ok, gente. Gravando. Atenção e... Tá voltando aqui, hein. Ação. Meu amor. Tá acontecendo alguma coisa? É o cara que é de sua obra. É o cara que é... O cara que é de sua obra. É o cara que é do rosto que é de sua obra. Um dia, tem que ver. Um dia que ele passar no meu rosto… De uma rosto grosso, um bigode… Desses pregúdes, um Scripture. Um rosto grosso. Desculpa, numa rosto, sabe? Um rosto grosso, né? É, cara. Eu quero que ele serem. Eu quero que ele ia dar um rosto. que o final é braço grosso daqueles bem bruto e aí quando você falar isso pode falar que eles bem bruto estúpido homem com cheiro de homem sabe pode falar assim pode pesar nessa parte bom tempo ocupado minha senhora positivo pode mandar um positivo zinho é só dar então da mordida depois fala e morde coisas supostamente eróticas um para o outro a gente vai dublar também mas sem ser nada erótico sabe de pai eu vou fazer seu bo a mesma coisa que o jeito sensual só que falando zero sensual a gente quiser pensar em coisas deve ser mordido lá a técnica de é que é passar no é que a gente faz o meu efe e se você deixa o gênero com peçanha ele vai acabar a delegacia Tá com uma feridinha aí não, né? Ah, já estamos começando a lembrar. É, mas já... Tem que ser mais enxuto. E é bom, eu acho que dá pra deixar esse negócio do áudio no final. Porque daí dá pra cortar aí, entendeu? Tá ótimo. Foi só um gol. Foi, preciso voar. Obrigado, gente. Aplaudi depois de sair no YouTube. Nem é o primeiro. A gente tá aqui num estúdio de dublagem pra dublar, agora botar em cima da voz da Poliana e do Felipe, a voz da Tati e do Rafa. Pra vocês verem essa mágica que vai acontecer. Tá animado? Muito animado. Rafa e Tati, né? E se você tivesse assim, doentinho e a enfermeira Jussara aqui tivesse que curar você? Se eu tivesse que fazer hora extra hoje... É pra Jussara cuidar do Rodriguinho que tá doentinho, né? Ah, o Rodriguinho tá com dengue, sabia? Não, não precisa ser que não, meu amor. Não precisa ser que não, meu amor. Cara, que agonia. Eu tenho visto de fazer aquilo com a língua. Eu tenho que parar, cara. Se eu olhar todos os meus vídeos, eu só tô aqui... Igual um velho. Daqui a pouco vamos pegar, vamos criar um compilado com as paradas. Aí tô falando, vamos fazer agora. Acho que todo vídeo vocês vão fazer vocês sentarem e assistirem 30 vezes. Agora já vai ter que rolar isso mesmo, hein? Não, não precisa ser isso aqui não, meu amor. Por que eu botei um riso se não tem ali? O riso foi na língua. Como é se dublar, Rafa? É muito difícil, cara. Eu sinto vontade de fazer outra cena aqui, ó, aqui na hora. Até que eu fiz um risinho agora, não existe. Lá não existe. É muito difícil. Tô vendo aqui quantas horas aí que o Rafael vai ficar ali. Chegou ali no PM. Só falta duas, né? Mas acho que uma hora pra cada dá, né? Tá difícil. Porque eu faço credibilidade. Não, a Tati fez rapidinho, né? Tati Lopes, né, meu amor? Tá bom. 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 Rescada dá um jeito no pescoço e fica travado aqui. Ô, minha senhora. Já falei. Quer pegar vagabundo? Liga o 9-0. Abre o B.O. Isso. Isso aí. Já tinha um bom tempo. Acho que já valeu.